Gente, começando mais um vídeo O vento está localizado O vento definitivamente se sente diferente aqui Sim Hum? Eita pau Isso é uma pessoa Lukaim Yarlen Não deixe seu guarda, algo está chegando O que? Dulehan Um guerreiro que traz você E ele não está se sentindo O que? O que? Zavid Save it Zavid Zavid Planning to kill again are you? Naturalmente Deve dizer Não sei se eu diria Minha forma é levar os Helios Em hell O que foi? Agora sai da minha frente Eu não meo Eu vou deixar você fazer isso Sarei, os Helios Como você deseja matar os homens? Introduce-me a seus amigos jovens jovens, e talvez eu vou te dizer. Não se preocupe com mim! Bem, bem, Sr. Shepard, parece que você teve um influxo de óleo. Você é pura e virtuosa que até nos carregou a nossa feita Edna. Eu vou fazer seu óleo em óleo? Esse cara é um serif? Você certamente não mudou. Se isso é o caso, então você sabe o que eu vou fazer agora. Não você, Edna? Espera, o que? Você vai nos lutar? O que é o ponto? Eu não preciso que vocês todos estarem todas as vezes. Eu não perdoe minhas bolas. É hora para os professores de V para te dar uma leção em ass-fumando. Nós podemos quebrar os Helios sem vocês terem que matá-los. Por favor, escute! Isso não é o ponto, Sr. Ray. Se alguém estiver no meio de eu fazer minha coisa... Eu uso isso para resolver o problema. É como eu regalo! Tchau! Tchau! Agora, vem aqui! Dizem-me o que você tem! Dessevite! Escute-me! Não este momento, pal! Escolar! A CIDADE NO BRASIL É a CIDADE NO BRASIL É a CIDADE NO BRASIL Então, vamos parar isso já Como se, o mundo só começou Eu acho que eu me enganei É a CIDADE NO BRASIL É a CIDADE NO BRASIL Quem sabe, não se pode deixar sua guarda com essa Ele não está indo Talvez nós conseguimos ultrapassar, mas não é como ele nos deu uma escolha. Eu não posso ouvir mais sobre isso. Essa conversa me parece que eu perdia essa coisa. Sete. Eu não planejo perder mais energia. Ei, você não tinha um Helion que você queria matar? Se vocês não conseguem, então... sim. Obrigado. Espera, como você conseguiu matar Helions sem a ajuda de Armadas? Ei, você se tornou o sub-lord de Lila, certo? Não deveria fazer isso para que você não tenha que matar alguém? Fazer eles desaparecer deve ser bastante para você. Eu não preciso de suas leituras. Uau, fácil. Essa é uma ferramenta que atende energia. Essa coisa me dá o poder de se manter contra malevolência. E o custo de minha própria própria. Então... Zabid, o que você... Podemos falar sobre isso alguma outra vez, sua Shepard-ness? Se nós fazemos agora, eu acho que nós apenas acabamos de segurar os hornos novamente. Não sei. Vamos lá aqui com esse cara aqui que a gente resgatou. Se eu moro, então... Eu não tenho mais de ser um sacrifício para os espíritos da Terra. Eu não tenho mais de ser um sacrifício deles. Esse cara... derrubou ele? Tem uma tradição de sacrifício humana aqui. A torre deve ser um lugar conveniente para ela. Ridiculoso. Que religião misturada. Não há significado em self-destrução. Os Seraphim não desejam por essas coisas. Mas... Eu estou absolutamente positivo que eu vi o Messenador dos deuses. Eu sabia então com certeza que eu estava sendo submetido. Você viu isso? Eu sou Seraphim. Diz um abraço ao Seraphim e ao seu posse. Ei, graças a nós. Você não foi até um pouco. Quais mais províncias precisas? Eu acho que ele ainda está em choque. Vamos só deixar ele alone. Ele não é relacionado com o nosso objetivo aqui. Então, qual o plano? Sério? Hatsin Yulin! Wow, meeni. Não que eu me enganço. Agora não se faça outra coisa assustada. Vamos lá. A rotulinha de fronteiras é só uma porra de uma arraga dessa aqui. Eles podem guiar as pessoas para o seu lado. Por que não empolgá-los nisso? Vamos lá Vamos aqui antes Vamos lá por aqui Vamos procurar aqui mais itens Outra erva Vamos entrar Esse menino que é clássico da série de Tales of O que é isso com todos esses monstros? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tornadoes? Cuidado Vamos lá! 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 Não é tão fácil que você vê um serif, né? Eu acho que não há ninguém mas o Shepard que pode passar por isso. É provavelmente a majestade estranha da torre que se tornou um óbvio para o pessoal do Shepard. E misturam isso com a tradição de sacrifícios. E vão ter as pessoas que se apresentarem de cima. Mesmo que não há uma alma que quer isso para qualquer pessoa. Três carros. Três carros. Tivinhando os cobertos. Tivinhando os cobertos. Mais um baú aqui. não sou nem mais, oh desci! me confundi sem It may be small for a dragon, but it's still a dragon. This is small. I'd hate to see a big one. If we can't beat this, we'll never just beat a real dragon. Ready? Prepare yourself! James, vou me like this! I showed that. Mind if I kill it all? Ready? Vamos lá, por aqui É nóis, brother! Vamos lá, por aqui E aí, gente Vamos lá, 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 por aqui Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá, gente Obrigado por assistir! Vamos nos ligar aqui, não é? 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 Esse negócio de espinny misto realmente faz o trabalho. É o teste de vencer, depois de tudo. Vamos nos ligar aqui. Não sei se conhecimentos da fase... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos decorar agora direito. Bom, tá aqui o mapa, é aqui, é aqui, desce. Ah, ele mesmo fala, não é putz Grilla, que mancada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Já deu pra ver o save ali, não sei se vocês viram. Tchau, tchau. Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ae, brother. 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 Ae.e. E agora estamos falando. Foi há algum tempo, Shepard Wardell. Sim, sim, Lila. Este serif é um Shepard? Estou, há poucos anos atrás. Então, assim como Exio, né? Certo chit-chat. Isso não é o que estamos aqui. Eu assumi tanto. Serif jovem de vento. Dessal. Dessal. Esta torre, em e de si mesmo, constitui o trial. Em outras palavras, uma vez que você chegará à sua cima, você tem que acelerar. O resto, depende de como eu sinto sobre você então. Parece que tem um descanso. Eu acho que tem algo a ver com os sacrifícios, e o Helion que nós conhecemos na entrada. Hum, uma observação forte. Agora então, head on up para a plataforma na cima. Aí eu vou ver seu medal para mim, o jovem Shepard e seus amigos. Vamos lá, subindo, subindo, subindo. As plantas para o troféu. Será que eu consigo em Putz Grilla, meu irmão? Trinta. Trinta plantinhas dessas. Vamos salvar rápido aqui. Vamos salvar rápido aqui. Vamos lá. Alguém está lá. Onde está aquele Helion? Fale-se! Fale-se de mim! Por que você procura fazer um sacrifício de você? Eu tenho que morrer. Não há outra maneira. Eu matou alguém. O homem que estava explodindo a minha família. Por essa razão. As pessoas que nem conheciam a nós iriam curtir na nossa família, arruinar em nós. Eu só fiz o que eu fiz para preservar a minha família. A felicidade, mas não trouxe nada mais de dor. As legendas dizem que se eu me derrubo de aqui como sacrifício aos deuses, então eu poderia ter a chance de se absorver e de restaurar a minha honra. É a minha única esperança para a salvação. Se a perspectiva de vida promete nada mas de sofrimento, então melhor eu morro! Certo. Deixe-se ir, Soray. O que? Ela se desculpa desculpar as suas mãos por causa da sua família. Se procura a restauração da sua honra. Tudo que ela quer é de uma aprovação de alguém. Ela nem acha que ela está a culpa. O que você se tornou, Dazzle? Nada. Um domínio de Helion. Eita, o menino caiu. Eita, pau. Eita, pau. Oh, peraí. Vá assistir a cabeça dele. Dazzle! Rose, Miklia, parça aquele cacete do cacete. Ok, consegui. Então não tem necessidade de mim esta vez? Vamos deixar ela lá, Magna. Decel? Você quer morrer? E por que você está se mantendo tão forte? Decel! Decel! Eyes on the prize, you headless freak! There are plenty of times when I've wondered if I truly did the right thing. We all have. That feeling of loneliness, it can drive you crazy. But the idea that sacrificing yourself will erase your sins, it's a fallacy. Killing yourself means nothing to the Seraphim. But I... You worked so hard to protect your family. Do you want to leave them all alone? For the sake of a sacrifice that has no meaning at all? I don't... I don't want to die. Keep struggling. That's the fate of all with blood on their hands. I know I sound pretentious. My friends tell me I need to stop trying to bear everything by myself too. We all need our families. If you work together, I'm sure you'll find some way out. I'll try. But your trial is not over. That's right. We still got to stop him. After a while. Quase de vida 3 subidas Eita, faltou um rei, nem estava vendo Putz grilla 2 subidas Putz grilla Putz grilla Choque Podzok 4 subidas 4 subidas O que você acha que é isso? Então isso é o que se tornou de todos esses sacrifícios. Um idô de varia, nascido de uma religião de varia. Você vai ficar bem. Você pode se levantar? Um, você é o... o Shepard? Eu chamo Sarei. Então são os deuses... eu quero dizer... são os Seraphim com você? Sim, um Seraphim que me acompanha chamada Dezel é o que salvou a sua vida. Ei, deixe-me fora disso. Oh, muito obrigada, Seraph Dezel. Realmente, verdade. Obrigada, obrigada. Eu... eu prometo que eu vou viver com certeza de agora. Eu vou olhar na minha alma e encontrar uma maneira de acreditar em mim. Oh, ele é embarrado. Nós ainda temos um pouco mais de negócio aqui. Você acha que você pode voltar por você mesmo? Sim, eu vou estar bem. Eu vou ter alguém da Frontier Patrol me levar para a cidade. Sim, boa ideia. Eu vou estar bem. 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 Eu vou estar aqui. o poder espiritual do vento. Você fala de espírito? Bons? Talvez você tenha notado, Dezel, o que está ligado ao seu ser neste momento. Não é algo que você deveria desistir. Você sentiu as vozes dos companheiros e atuou de sua própria vontade sem precisar de palavras. Já estamos terminados com isso? Fique com isso. Você tem algo contra desenvolver verdadeiras amigas? Por que? Tem algo muito importante que eu tenho que fazer. Você deveria ter tomado isso até agora. E é com verdadeira amigas que muitas obstáculos podem ser surmountadas. Que você tenha chegado a este templo, overcome o trial e agora estarei aqui neste mesmo altar, serve como testamento desse fato. Agora então, deixe-nos oferecer uma oração. Para o jovem Wind Seraph, e também para o jovem Shepard. O que você espera no caminho em frente, ninguém pode dizer. A dor, a liberdade, a possibilidades infinitas. Nunca perde a luz que vai levar você para o fim da sua jornada. Sim. A luz, né? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O vídeo está muito longo, eu decidi pular esse kit. Vou apressar aqui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E é por isso que eu sou o típado. De qualquer forma, como devemos abordar o cliente? Nós vamos para o castelo Pendrago. Sério? O cliente provavelmente é demais para nos reunir, e uma proxia não vai fazer nada. Eu preciso julgar o cliente por mim. Entendi, se estamos indo para o castelo, eu melhori a todos. Não se preocupe, eu vou com ela. Há algumas coisas que o Shepard não pode ignorar. Há? Você certeza? Isso tudo bem, Boss? Rose, parece que a família Imperial tem algum tipo se misturado com Helios. Nós deveríamos ir por nós mesmos. Telfran, Felice. Nós vamos por nós mesmos. Será mais fácil de se aproximar dessa forma. Ok, cuidado lá, Boss. Sarei, você assiste ao nosso Boss agora, ouvir? Nós vamos. O que é isso? Eu me sinto meio desculpado, por ter que todos se encaixar com os assuntos escutados. É realmente ok. Eu deveria estar lá para você. O que mais é que a Helios pode estar envolvidos. Finalmente é hora. Vamos para o Pendrago. Desculpado. Desculpado. Você realmente está passando com isso? É melhor tarde do que nunca. O que é isso? Você não precisa saber. Oh, vamos lá! Só me diga! Ei, corte isso! Fiquei do diabo de mim! Dezzele, tem realmente Helios na família de Rolands Imperial? Você está lento para se encaixar. Vá ver por você. Ei! Sim, Saray. Eu sei. É legal, galera! Eu adoro ser mantida no escuro. Desculpa. Eu prometo. Só um pouco mais e vamos poder explicar. Tudo bem. Se você diga. Vamos lá para o Pendrago. Prado do Triunfo Oeste. Vai precisar para vocês uma coisa aqui também. Eu já ativei esse savepont aqui. Está vendo? Esse vem aqui. Esse savepont eu já ativei. Vai precisar ir para lá. Não sei quando. É só fazer o ar. Vamos lá. Pendragon partiu. Vamos lá. Zavid? Algum Berry, estou remembered, essa não é uma coincidência... É só uma tomateira fndista. Leave seu판inho até essa vez com ele. Don't mess with me, Zavid I'm not messing with you, especially not now You can listen to me or not, your choice But I'm handling this either way Like how? Fair enough, Dazzle But just so you know, there's two people left that I've still got a score to settle with And I didn't save these last two shots of mine, just to throw them away What are you even talking about? Mickey boy, when a man says he means business, he means business Don't ever forget that Now! Come at me! It's on This is ridiculous Too late now, here it goes I'm not letting an ass like you interfere with my plans Gonna have to beat this ass first before you can say that Saret, I'm handling this Don't you dare try to keep me out of it Ready? Come on, come on Come on, come on Come on, come on Come on, come on 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 Subscribe for my b workflow Oh, dear Come on Move Back You feel me, Ultima Fire Ever Fire estran ra way Mm Wheel vai Morris Good K vel Caralho! Você é muito melhor com isso do que você era. Ei, se você não pode impedir a essa pessoa de matar os Helios, então tenta usar isso. Seu poder pode impedir a malevolência de se conectar com as pessoas. Falei. Vou te dar o meu último golpe. Você pode me pagar mais tarde. Por que fazer isso? Eu já sei. Falei em frente. Tavid precisa dormir. Não vou terminar o vídeo. Tavid precisa dormir. Não vou parar. EUGIONE